Salve, salve, nação Santista! Blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. Nona rodada do Paulistão 2023, no estádio Bruno José Daniel, o Santos enfrentou o poderosíssimo Santo André e não passou de um empate por um a um e olha que o gol salvador só veio lá nos acréscimos do segundo tempo com ele, o artilheiro do Santos na temporada 2023, Steven Speed Mendonça, como tem gente que chama ele de Mendonça mas na verdade o nome dele é Mendoça, foi ele o autor do gol salvador nos acréscimos quando o Santos já encaminhava mais uma derrota nesse campeonato paulista como está duro torcer para o Santos, como está difícil, nove jogos no Paulistão duas vitórias contra Mirassol e contra São Bento, duas goleadas, uma por dois a um de virada lá no finalzinho e outra por um a zero também, um gol no final contra o São Bento, os dois jogos na Vila Belmiro o Santos tem mais três jogos a fazer e respira por aparelhos para se classificar a próxima fase do campeonato são três jogos aí faltando, dois jogos em casa contra a Lusa no domingo em que eu estarei presente no estádio Urbano Caldeira no Carnaval depois contra o Corinthians, o clássico no outro final de semana no meio desses dois jogos tem a estreia na Copa do Brasil contra o Ceilândia e o Santos encerra sua participação na primeira fase do campeonato paulista contra o Ituano lá em Itu o Santos tem dez pontos, quatro atrás do segundo colocado no grupo então uma dificuldade imensa em se classificar o que representa uma possível desclassificação para a próxima Copa do Brasil do ano que vem então o próximo presidente, porque provavelmente essa bucha não vai ficar na mão do Rueda não terá a possibilidade daquela receita gorda da Copa do Brasil falando do jogo de hoje o professor Odair Hellman teve os reforços à disposição Lucas Lima, Joaquim e Daniel Ruiz e promoveu a mudança de esquema 3-5-2 com Maicon, Eduardo Bauerman e Joaquim formando a linha defensiva os alas, o Natan, que pelo amor de Deus, como é ruim o Natan ele é ruim demais o Santos na temporada anterior tinha o Madson que era muito criticado pela parte defensiva trouxe no ano passado o Auro depois trouxe o Natan e esse ano trouxe o João Lucas todos os três piores, bem piores que o Madson na ala esquerda voltou o Felipe e o Jonathan depois de um período longo por contusão o Felipe e o Jonathan é muito criticado também pela parte defensiva mas pelo menos é um jogador que tecnicamente ele é bom então na saída de bola ali o Santos acabou tendo três jogadores para fazer a saída deixava dois zagueiros muito mais abertos o Maicon pela direita e o Joaquim pela esquerda e espetou um pouco mais os laterais então o Santos até no começo da partida melhorou a sua saída de bola o Lucas Lima estreou, muita gente torceu o nariz para a chegada do Lucas Lima mas eu fui um dos que defendeu a contratação dele porque a gente não pode se dar ao luxo de ser orgulhoso e não aceitar o Lucas Lima pelo que ele fez lá atrás claro, ele errou, todo mundo ficou com raiva mas é um jogador que o Santos não tem no seu elenco é um meia com a possibilidade de colocar os jogadores com a possibilidade de finalizar e com apenas quatro minutos ele já conseguiu colocar o Felipe e Jonathan na cara do gol na cara do gol, talvez um pouco de exagero mas em condição real de finalizar bem ali infelizmente o Felipe e Jonathan chutou para fora e depois no final do primeiro tempo ele ainda conseguiu colocar o Dodi também em condição de finalizar mas o primeiro tempo também ficou marcado pelas falhas defensivas do Santos na bola aérea falhas essas que derrubaram o Santos nos dois clássicos contra o São Paulo no jogo anterior e já tinha derrubado contra o Palmeiras e o Santos voltou a falhar na bola aérea defensiva primeiro numa cobrança de escanteio a bola no primeiro pau o João Paulo defendeu e depois num cruzamento também na área o jogador de Santo André ganhou a bola de cabeça e o João Paulo também fez a defesa então o primeiro tempo ali foi marcado por essas falhas defensivas do Santos e até pelo bom jogo que fez o Lucas Lima que começou bem o segundo tempo também logo aos 10 minutos ele quase marcou na sua reestreia uma bola cruzada pelo Ângelo ele meteu a bola na travessão do Santos André o Santos até controlava tinha a iniciativa do jogo o Santos André ficava mais na parte defensiva o Odair também no intervalo precisando da vitória desfez o 3-5-2 ele sacou o Eduardo Bauer e colocou o Lucas Barbosa Lucas Barbosa que faz muitos gols salvadores ele é especialista em tirar o Santos do sufoco mas é um jogador tecnicamente muito questionável hoje ele entrou muito mal apesar de ter participado do gol lá no finalzinho do jogo ele estava mal na partida depois foi deslocado para a lateral esquerda no lugar do Felipe Janta piorou ainda fez várias faltas deu várias oportunidades para o Santo André mas enfim depois que o Odair Helman desfez o 3-5-2 ele também sacou o Lucas Lima que vinha bem no jogo não sei por que ele fez isso porque o Lucas Lima ainda fisicamente estava se movimentando bem até falou para o repórter da Sport TV lá que ele por ele ele teria não sentiu nenhuma nenhuma contusão fisicamente estava perfeito mas o Odair preferiu sacar ele e colocar o Ivonei e aí depois o Santos acabou tomando um gol 15 minutos depois tomou o gol do Santo André numa falha do Santos desde lá da parte da saída de bola do Santo André quando o Santo André estava saindo lá com a bola lá atrás deu para perceber que que poderia é dar problema lá para o João Paulo porque o Santos não ficou perdido na marcação da saída de bola do Santo André o Santo André trocou passes muito facilmente pelo lado esquerdo da defesa do Santos até que a bola chegou na linha de fundo o jogador cruzou o Joaquim ficou sem marcar ninguém ele ficou perdidaço no lance o Dod atrasado também o jogador chutou cruzado e o João Paulo até o João Paulo que salvou tanto o Santos nos últimos anos falhou de novo falhou no jogo contra o São Paulo falhou lá no primeiro jogo contra o Mirassol e hoje também falhou a bola passou embaixo dele não foi aquela baita falha mas para um goleiro como o João Paulo não dá para aceitar ele tomando um gol como esse depois o Odair no desespero ali começou a mexer bastante no time ele colocou colocou o Lucas Braga colocou o Mendoza colocou o Daniel Ruiz que entrou logo depois do gol do Santo André teve uma estreia muito discreta não dá nem para fazer nenhuma avaliação do que pode render o colombiano um canhotinho ali que parece gostar de jogar com a bola no pé mas não dá para fazer uma avaliação muito discreto ainda o Santos se desorganizou totalmente com essas mudanças o time virou uma bagunça o Santo André teve chance de ampliar o marcador o João Paulo fez algumas excelentes defesas depois disso a gente já estava até sem muita esperança que o Santos pudesse empatar o jogo quando veio uma jogada do lado esquerdo o Lucas Barbosa colocou o Lucas Braga na linha de fundo o Lucas Braga quase com a bola saindo cruzou o goleiro do Santo André acabou não conseguindo cortar o cruzamento e o Mendoza como um autêntico centroavante oportunista quase na segunda trave cabeceou para o fundo do gol fez 2x1 e depois o Santos fez o segundo gol gol da virada mas o próprio Lucas Barbosa o glorioso Lucas Barbosa estava pouquinha coisa impedida acho que com a ponta da chuteira talvez se ele calçasse um pouquinho menos não estaria impedido mas é aquele negócio o time quando está na fase maldita nada ajuda e aí o VAR anulou o lance a gente não teve a imagem do VAR mas eu fiquei com a impressão que realmente ele estava um pouquinho na frente falei nos outros vídeos vou repetir agora no final eu não acredito que o Odair seja o técnico capaz um técnico capaz de fazer esse time jogar são 9 jogos ele teve muito tempo para treinar aí vocês podem falar assim poxa mas agora que chegaram os reforços a gente vai queimar ele não beleza mas mesmo com o elenco que o Santos tinha não dava para aceitar a gente jogar pior que Água Santa pior que São Bernardo entendeu era um futebol muito ruim sem nenhum padrão de jogo sem nenhuma cara não dava a gente não consegue até agora entender qual que é a forma que o Odair Helman quer jogar e hoje com os reforços à disposição ele fez uma bagunça no segundo tempo o time piorou e acabou dando sorte de sair com esse empate aí então se eu fosse a diretoria do Santos eu já pensaria urgentemente na substituição do nosso treinador se não for agora no Paulista assim que acabar o Santos tem muitas dificuldades se ele se ele se classificar vai ser porque provavelmente ele ganhou as três últimas partidas aí realmente mudaria muito a maré mas no cenário que a gente tem hoje é muito mais provável que o Santos não se classifique fique fora da Copa do Brasil no ano que vem e tem um tempo aí de praticamente mais uma pré-temporada para treinar até a estreia do brasileiro contra o Grêmio então seria melhor que 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 outro treinador chegasse para para poder colocar uma nova filosofia de jogo em prática beleza falei do empate do Santos lá em Santo André Santos 1 Santo André 1 e a gente volta provavelmente no domingo depois de Santos e Portuguesa na Vila Belmiro jogo que eu vou assistir da arquibancada do estádio urbano Caldeira beleza blog do Tubarão fica por aqui fazendo aquele tradicional convite para quem não se inscreveu se inscreva no canal ative as notificações mande seu comentário indique para os amigos para que o canal do blog do Tubarão chegue cada vez mais longe valeu um grande abraço abraço a todos a todos e reage Santos tchau tchau e aí tchau